Eu disse que era rapidinho o intervalo, estamos de volta com o seu programa Entrevista Coletiva. Quero lembrar que aqui nós estamos falando sobre a lei 14133. Quem tem medo da 14133, que é a nova lei de licitações, que era para entrar a sua vigência plena agora e algumas pessoas estão querendo empurrar mais para frente um pouquinho. Se você vê o primeiro bloco, você vai entender um pouquinho dessa procrastinação que tem no brasileiro um eco, parece permanente. Nós estamos aqui conversando com o Conselheiro Substituto Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, Luiz Henrique Lima. Você sabe que eu acho que eu nem falei seu sobrenome no primeiro bloco? Mas tudo bem, Luiz Henrique Lima está aqui conosco, professor, conselheiro, também nos acompanha, Luke Marlon, jornalista. E no bloco anterior, eu deixei uma fala do artigo que me provocou e que fez eu fazer esse convite para ter essa ótima companhia aqui no estúdio. Ele disse o seguinte no artigo, a procrastinação como valor supremo e a resistência à mudança como missão institucional. E aí, a minha dúvida é assim, vindo do senhor, do lugar que o senhor ocupa, com a sabedoria e a didática e o trabalho que o senhor desenvolve, ou me gera uma desesperança terrível, ou reforça uma crença que a gente ainda está a milhas de distância de uma gestão pública realmente eficiente, que é o sonho e é o que a gente trabalha todo dia para fazer. Veja, o nosso papel nesses artigos é provocar o debate, provocar a reflexão. De fato, no Brasil, existe essa tendência forte à procrastinação. Nós já citamos aqui a política nacional de resíduos sólidos, essa prorrogação da analógica 8666 até o final do ano, que talvez depois ainda queiram prorrogar mais à frente. Mas, em outras áreas também, em 2014, foi aprovado o Plano Nacional de Educação com uma meta para 10 anos. Na última avaliação que foi feita, mais de metade das metas não haviam sido alcançadas em 50%, faltando um ano para o término desse plano. Isso na educação, que é algo fundamental. Então, é muito importante que essa crítica seja feita e que haja essa cobrança por parte da sociedade. Olha, nós temos hoje instrumentos tecnológicos para aprimorar as contratações públicas. E nós não tínhamos um instrumento legislativo, porque éramos regidos por uma legislação analógica, 8666. O Congresso aprovou a 14.133, que permite, facilita, estimula a utilização desses instrumentos de contratação digital, que elimina documentação, que elimina papelada, que elimina burocracia, que multiplica a transparência. E aí nós continuamos usando aquela lei antiga, burocrática. Continuamos na papelada. Não faz sentido. Isso é contra os interesses da sociedade. Isso atrasa a modernização da administração pública. Então, nós temos que cobrar. Bom, a gente tem que cobrar e tem que cobrar mesmo e tem que aprender a cobrar. Então, esse processo da gente entender melhor o controle público. Porque tem uma diferença aí entre uma democracia plena e uma democracia representativa. Nós vivemos uma democracia eleitoral, meramente representativa. Por quê? Porque não há uma fiscalização e um controle do cidadão, sua, minha, de nós todos. E aí eu faço esse gancho para dizer que aqui eu estou com um livro, que é o Controle Externo, Teoria e Jurisprudência para os Tribunais de Contas. Controle da sociedade, quanto maior, melhor. O controle tem que ser da sociedade e não do Estado sobre a sociedade. É o Estado que deve servir o cidadão. E esse livro está na sua décima edição, traz os elementos do controle externo, jurisprudências. Então, todo esse processo para você entender, prestar concurso, advogar, acompanhar a gestão pública de maneira geral. Décima edição. Aqui você atribui essa longevidade. Vamos começar por aí. Parece, eu brinquei com ele aqui, falei assim, parece que o senhor acertou, né? É verdade. Eu lancei a primeira edição dessa obra em 2007. Eu ainda morava no Rio de Janeiro, era Auditor Federal de Controle Externo do Tribunal de Contas da União. De lá para cá, a minha vida mudou, eu mudei para o Tribunal de Contas de Mato Grosso. A gente agradece, obviamente. Vim morar em Cuiabá, tive um filho aqui, enfim. E fui a cada período escrevendo novas edições, porque é como se escreveu um novo livro. Cada nova edição a gente tem que refazer tudo. Graças a Deus, ele teve esse sucesso, essa boa colhida, porque eu atribuo isso muito à inteligência dos meus leitores. Por quê? Não, vou te explicar por quê. Porque os meus leitores, eu tento estabelecer com eles um diálogo. Então, eles me escrevem, professor, olha, você errou na página tal. Às vezes tinha um erro de digitação. Por que você não tratou de tal assunto? E aí eu vou pegando essas anotações que eles me mandam e vou aprimorando, vou aprimorando, vou corrigindo. De uma edição para a outra, a gente vai tentando eliminar os erros antigos. Talvez a gente cometa erros novos. Mas a gente vai buscando sempre... Não tem compromisso com o erro, né? Sempre melhorando a qualidade. E graças a Deus, ele tem tido uma colhida cada vez melhor. Ele já foi citado em decisões do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Ele é citado em decisões e pareceres do Ministério Público de Contas, praticamente todos os tribunais do Brasil, começando pelo TCU. Então, ele é uma obra que se tornou uma referência nessa área de conhecimento. E eu procuro sempre atualizá-lo. Por quê? Porque você tem novas leis, por exemplo. Você teve alteração na Lei 14.133 em 2021. A nona edição tinha saído em 2021. A nova lei chegou depois. Depois houve alteração na Lei da Improbidade Administrativa. Houve alteração em algumas jurisprudências do Supremo. Então, a edição de 2023, ela já atualiza tudo isso. Agora, as novas mudanças que surgirem a partir de agora, eu vou ter que colocar... Na décima primeira. Na décima primeira edição. E assim a gente vai procurando manter uma obra atualizada e adequada, tanto para aqueles que estão estudando a disciplina nos cursos superiores, os que estão se preparando para um curso público, quanto para aqueles que já trabalham nos órgãos de controle interno e de controle externo, os que advogam perante os tribunais de contas, para que eles tenham ali uma referência segura para o seu trabalho. E me dá um prazer muito grande, né? Quando a gente vai, às vezes, em algum lugar, encontra uma pessoa... Professor, eu estudei pelo seu livro, professor... É muito bom isso, né? É uma grande satisfação pessoal. O senhor sabe que eu ia te fazer uma pergunta e o senhor acabou matando a minha resposta. Eu ia te perguntar assim, nesta décima edição, o que que tem além das outras? Aí o senhor já me trouxe essas informações, né? Isso. Aí quando também o escritor, mas nessa condição de professor que o senhor cita agora, deve ser muito mais gratificante quando alguém fala, professor, lá naquela página X, tal, 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 fala... Ele lê o livro, né? É verdade. Como professor é um preenchimento especial, não tem? É, é verdade. O fato da gente poder ter essa relação, e hoje também a internet permite isso, né? A internet permite que a gente possa fazer um curso online e ter alunos do Brasil inteiro. Eu estava dizendo, outro dia, eu tinha uma turma, eu tinha um aluno de Nova Chavantina. Jamais eu poderia fazer uma turma presencial em Nova Chavantina, porque não teria um número suficiente para isso. Talvez lá tenha uma pessoa interessada nessa matéria, mas essa pessoa conseguiu fazer a turma pelo ensino à distância. Então, essa tecnologia, ela também, ela permite essa democratização de centros que não estão nas capitais, nas grandes cidades brasileiras, as pessoas poderem ter acesso àquele conhecimento que lhes é necessário, que lhes interessa. Então, e a gente troca ideias e recebe questões. Mas, normalmente, eu descubro que o livro tem um problema, sabe como? Como? Quando o aluno diz, professor, eu não entendi aquela explicação sua. Se ele não entendeu a minha explicação, é porque a explicação não está boa. Então, eu tenho que fazer uma explicação melhor. Então, eu pego aquele trecho do livro e tento reescrever de uma forma que essa pergunta não surja. Isso é interessante, porque esse processo de aprendizado, ensino e aprendizagem, assim, cada um aprende de um jeito. Então, a explicação, ela podia ser boa, mas para aquela pessoa, às vezes, não. Então, esse processo de retroalimentação, que é fantástico, para quem deu aula sabe que é isso, é maravilhoso, né? Você ensinar, você ensina e cinco pessoas aprendem, mas outras três não aprenderam. Aí você acha um outro jeito de ensinar, mas quem está aprendendo mesmo é você, porque aí você é quem mais aprende, né? O Paulo Freire, grande educador brasileiro, ele tinha essa citação, né? Ele dizia assim, Ninguém sabe tudo, ninguém ignora tudo. Todos nós sabemos alguma coisa e todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, estamos aprendendo sempre, aprendendo uns com os outros. Então, a vida é isso, é um aprendizado. Eu posso te ensinar alguma coisa, mas você também está me ensinando algo. E na sala de aula, essa troca é permanente. O professor aprende com a pergunta dos alunos e os alunos aprendem algo com as explicações do professor. Professor, tem uma figura, que é o controlador interno dos órgãos, que de um tempo para cá, vamos dizer assim, ele vem ganhando mais relevância. Inclusive, aqui na Assembleia, a gente tem um órgão de controle interno, que ainda precisamos fazer um concurso, né? Para preencher-o da maneira mais adequada, né? Porque hoje em dia o controle interno deve ser concursado, né? Mas também, essa... Agora, recentemente, houve a publicação de uma lei, da autoria do deputado Avaloni, a respeito do contador, da importância do contador em relação à gestão pública, por exemplo. Então, como é que o senhor vê essa coisa? Quer dizer, a gente precisa aprimorar. Tem algumas profissões, como a do próprio contador, que tem uma capacidade ou uma compreensão melhor das contas para poder auxiliar a sociedade. Esse órgão de controle interno, realmente, ele precisa ser fortalecido. Isso não é só na Assembleia, isso é prefeituras, é governo, é União. Olha, eu sou um grande defensor do controle interno. Eu chamo o controlador interno, o craque discreto. Analogia com o time de futebol. Então, o time de futebol, às vezes, ele tem aquele artilheiro que faz os gols, aquele lateral que dá os dribles, que entusiasma a torcida, o goleiro que defende pênalti. Maravilha! Mas nenhum time de futebol se torna um grande campeão, um grande vitorioso, se ele não tem aquela figura que antigamente se chamava o carregador de piano. É aquele que não aparece, mas organiza as jogadas, auxilia na marcação, ele está presente. Às vezes, ele até toca pouco na bola, mas a presença dele, a movimentação dele em campo, ajuda a organizar o time. E eu digo que, numa administração, o controle interno, ele é o craque discreto. Ele não precisa aparecer, mas a presença dele é fundamental. É fundamental porque ele auxilia o chefe do executivo, ou do legislativo, ou do judiciário, enfim. Ele auxilia a autoridade superior a ter tranquilidade... Errar menos. De que muitas situações que poderiam ocasionar problemas, elas são solucionadas antes de acontecerem, porque o controle interno dá aquela trava. Ele diz, não, não, corrija isso aqui. Já acende o sinal amarelo, né? Então, ele é o craque discreto, que auxilia o time a ser vencedor e não precisa aparecer. Então, o controle interno, ele precisa ser profissionalizado, valorizado, muito. E o contador também. O contador também tem esse papel, porque nós todos sabemos da importância de termos contas públicas saudáveis. Então, vamos ter lá as leis orçamentárias, vamos ter lá os balanços... Receita corrente líquida. Patrimonial, financeiro, da administração. E o contador é o profissional qualificado para fazer a classificação correta. Aquela despesa é uma despesa que se caracteriza como custeio, como investimento, é uma despesa da função educação, é uma despesa da função segurança. Então, o contador, ele tem essa função, porque se esse trabalho não é bem feito, as contas públicas não irão refletir a realidade da administração, irão transmitir uma informação errada para a sociedade. Então, ele também tem uma importância fundamental. Eu sei que o Luque está querendo perguntar, mas eu estou querendo só lembrar uma coisa que a gente conversou antes. O senhor falou que está lançando um livro sobre a 14133, o senhor está organizando esse livro. É agora para o dia 12 de maio, em Brasília. Ah, então, é. Sim. Vamos ouvir. Não, não, sim, vai, continue. Era que o senhor falasse um pouquinho. Pois é, além do livro Controle Externo, que está na... Que, aliás, saiu do forno faz um mês, eu acho. É, exatamente, na 10ª edição. Eu estou com outro livro que será lançado dia 12 de maio, no Centro de Eventos Brasil 21, em Brasília, que é uma obra coletiva, não é minha, eu sou apenas o organizador e autor de um... E tem um conjunto de artigos de ministros e conselheiros substitutos de todo o Brasil, abordando aspectos da nova lei de licitações a 14133. E tem o prefácio do ministro do TCU, o ministro Antônio Anastasia, que foi no Senado o relator da lei 14133. Que maravilha. Professor, agora há pouco o Cláudio mostrou o livro, vou pedir para ele mostrar novamente. E o senhor cita, então, um aluno lá em Chavantina. Nós estamos falando aqui mais de 500 quilômetros daqui lá, vixi, muito mais, quase 900. Isso. Agora, esse livro aqui, por gentileza, vamos mostrar agora, as pessoas que queiram saber mais, se interessem pela obra, onde que a gente adquire o exemplar? Bom, nas boas livrarias, em primeiro lugar, mas a gente sabe que muitas cidades brasileiras hoje não contam com livrarias, infelizmente. Então, elas têm que recorrer às famosas livrarias online ou no portal da própria editora, que é www.grupogen.com.br. E as livrarias online, todas elas oferecem essa obra. Mas, se você tiver uma livraria na sua cidade, eu gosto de livraria. Eu acredito que, talvez no dia que eu me aposentar, quem sabe eu possa abrir uma livraria. Seria um sonho, só para ficar rodeado de livros e conversando com pessoas que gostam de livros. Mas, se tem uma livraria boa na sua cidade, prestigie a sua livraria. Você se considera um bibliófilo? Não, não. O bibliófilo é um grande conhecedor de livros, de obras raras. Não. Eu sou um leitor compulsivo. Eu sou um amante do livro. O meu vício é livro. Tem gente que coleciona selos, moedas. Eu amo livros. Então, eu gosto... Às vezes, eu não consigo ler tudo, mas eu quero ter aqueles livros perto de mim. Professor Conselino, grato pela presença. A gente, infelizmente, chegou aqui no final do programa. Queria deixar o microfone aberto para as suas considerações finais. Olha, eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse é um programa que nos deixa muito à vontade e tratamos sempre de assuntos de interesse para o nosso público de Mato Grosso e talvez de outras partes do Brasil que estejam nos assistindo. De modo que eu estou sempre à disposição e muito grato pelo convite, pela oportunidade. Que bom. Prazer em recebê-la. A porta está sempre aberta. Grato, Luque. Um abraço, Cláudio. Grato a você que nos acompanha, que sabe que a TV Assembleia é uma TV pública sem fins lucrativos que a gente faz aqui. Ele vai a informação de qualidade que pode fazer diferença no seu dia a dia. Esse assunto especial, com certeza, quanto mais você souber sobre controle interno, controle externo, acompanhamento, seja um cidadão. Quanto mais você participa, é melhor a gente constrói a gestão pública e a vida dos outros cidadãos e de quem vem por aí, filhos, netos, bisnetos, né? Esse programa você vê às 10h30 da noite, com reprise às 7h da manhã, também no YouTube, youtube.com.br.tv. Vai lá, curte, compartilha. É uma informação importante que pode fazer diferença na vida de muita gente. Fiquem com Deus e até a próxima.